A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, gente. Tchau, tchau. Ai, nunca está me fugindo. Não, eu acredito. Eu não sabia dele. As minhas prendas, os municípios, os municípios. Fá-lo, pro tempo de tudo! Fá-lo, pro tempo de tudo! Foi assim aada F1, puta! Fá-lo! Fá-lo e cinquenta agora! Boa noite.